Pelo Gilbert Burns, o Durinho, o brasileiro nessa luta, ele recebeu 515 mil dólares, enquanto o Jorge Masvidal, ele recebeu 520 mil. Porém, esses valores são somente o valor da bolsa, sem somar o dinheiro que vai entrar do Pay Per View. Então, essa bolsa do Masvidal e também do Durinho, ela vai subir com o dinheiro do Pay Per View. E na luta principal, tivemos Israel Adesanya vencendo Alex Poitam, o brasileiro recebeu 542 mil, enquanto o Israel Adesanya, que também ganhou um bônus de performance da noite, o salário dele foi de 1 milhão 182 mil dólares. Lembrando também que o pagamento do Adesanya e do Poitam não está contando o dinheiro do Pay Per View, então a bolsa dos dois vai subir bastante com essa grana que vai entrar do Pay Per View. Lembrando que são valores aproximados e o link do site que a gente retirou os valores, eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo, tá bom?